Alguém já quis fazer um programa com você à base da permuta? Aham. Na troca? O que te ofereceram? Eu achei que ela ia falar que não. Ah não, o que te ofereceram? Pera aí, na base da permuta, trocar por algum produto. Sim, sim, sim. Não, explica pra gente, por favor. Foi assim. Maravilhoso. Ele me mandou mensagem, tipo, eu curti o perfil dele, sabe? Sim. E aí ele falou, ó, eu vendo... Eu não tenho condições de pagar o seu programa, por enquanto. Mas eu tenho... Um bar. Trabalho, não, não, não. Eu trabalho com vendas de capa de sofá. Amor, calma, calma. Desenvolve. Desenvolve que isso ficou bom. Puta que pariu. E aí? E aí ele falou assim... Minha maturidade foi pro pé, como, velho? Não dá. Eu não sei o que é pior. O Kid Bengala conversando sobre o Dorflex comigo ou esse cara aí das capinhas. Mas enfim, eu não sei o que é. Você vai contar isso também depois, né? Já deixa aí. Aí o cara falou, eu tenho capas de sofá. Isso. Aí ele falou, você aceita duas e faz meia horinha comigo? Mas era um sofá grande, pelo menos. Era um sofá retrátil. Olha, o sofá tá lá na casa da minha avó. Ah, tá encapado. O sofá tá encapado? Puta, o sofá tá encapado. Você topou, você topou. O sofá da avó tá encapadinho, hein? É, ele era meio barbudinha, assim, meio roqueira. Adorei. Legal, legal. Você fez o programa por conta do sofá, que tava precisando de uma capa. Como que você gostou do cara? Ah, eu tava louca pra dar. Eu tinha tomado um melzinho lá, tava louca pra dar e já era. Aí, como que o cara era? Como que tipo de homem que você gosta? Ah, ele era meio fortinho, assim, barbudo. Fortinho embolado ou machinho? Não, machinho. Tá. E ele veio com a capa? Chegou com a sacola? Sim, chegou com a sacola. Não. E aí, me entregou, falei, tá, né, amor? Vamos lá, conversei bastante. Cara, o melhor do Brasil é o Brasil. Mas sem medida da capa, assim? É uma padrão qualquer? Não, era padrão, ainda. Era uma preta e uma vermelha. Eu escolhi a cor. Puta, mas... Serviu demais. Tá, serviu. Vocês esqueceram um detalhe que ela passou aqui? Vocês estão tão empolgados. Que tipo de homem que você gosta? Gordinho, barbudo. Ai, caralho, é hoje, é hoje. Só falta vender capa de sofá. Você faria permuta por uma caixa de picanha? Com certeza. Adoro carne, sou carnívora. Azeite de abacate? Você quer azeite de abacate? O que mais tem aí? Que delícia. É ótimo pra fazer mal. É energético. Batata, batatarinha. Brincadeira, gente. Batata rostinha, energético. Já vou pegar um pé.